A Polícia Civil em Brasília fez uma perícia no vídeo da Record News, onde ela faz a degravação, ou seja, a leitura labial de João Iris junto ao deputado Chico Alencar. E segundo a Record News, está legendado da seguinte forma. João Iris, dois pontos, vou cuspir na cara do Bolsonaro. O vídeo não é meu, é da Record News. E o Lauro Jardim quer botar na minha conta como se eu tivesse adulterado um vídeo. Não vai colar. O deputado Jean Wyllys cuspiu em direção a Jair Bolsonaro. Nós temos uma imagem exclusiva que foi feita pelo repórter cinematográfico da Rede Record, Marcelo Diniz, que ele pega bem de pertinho o momento em que Jean cospe, e cospe bastante, viu? E aí ele sai andando ao lado ali dos governistas que estavam acompanhando, e ele fala claramente, se você lê o lábio dele, eu cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Ele fala isso várias vezes. E ele fala claramente, se você lê o lábio dele, eu cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Querer jogar pra cima de mim a degravação fraudulenta de um vídeo não vai colar. E graças a Deus, tudo foi filmado. Não só pela imprensa, como também no vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhada aí. Cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Ele fala isso maravilhoso. E ele fala claramente, se você lê o lábio dele, eu cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Ele fala isso várias vezes. Ele fala claramente, se você lê o lábio dele, eu cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Ele fala isso várias vezes. E ele fala coisa express cookies. E ele também quer ver seus comentários. Ele fala assim, se você lê o lábio dele.